E se queremos influenciar de maneira positiva e efetiva, nós precisamos entender esses dois fatores. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre influência. Essa palavra é uma palavra que merece a nossa atenção. Sobretudo quando nós vivemos um momento em que as pessoas se influenciam mutuamente de uma maneira muito mais intensa do que aquilo que ocorria no passado. Principalmente por conta das redes sociais. E eu sei que o nome influencers suscita sentimentos diferentes na gente. E é natural. Coisas novas sempre têm aspectos positivos e aqueles que precisam melhorar. É natural que a gente sinta essa ambiguidade de sentimentos quando a gente vê a internet, por exemplo, como sendo uma fonte de tantas influências. Agora, abstraindo um pouco a questão da internet, nós precisamos lembrar que influência é algo que nós precisamos em várias áreas da nossa vida. A começar no campo familiar. Se você tem filho ou filha pequena, você sabe do que eu estou falando. Nós precisamos influenciá-los de maneira positiva. Que sejam questões simples. Se alimentar melhor, mostrar um pouquinho de disciplina, interagir de maneira adequada com os amiguinhos, com os coleguinhas, cuidar dos brinquedos, cuidar da higiene pessoal. Eu estou dando esse exemplo bem simples para que nós possamos entender que falar de influência é falar de algo inerente à nossa condição de seres humanos. Isso avança também quando nós vamos para o campo do trabalho, para o campo profissional. Se nós temos um cargo, uma posição de liderança que envolve necessariamente a capacidade de influenciar as pessoas no sentido de conduzi-las a uma direção, um propósito comum. No campo social, a divulgação das boas ideias. Alguém acha, por exemplo, que um Gandhi, que um Martin Luther King, que um Amade Teresa, que um Chico Xavier, conseguiram realizar as obras que eles realizaram sem desenvolver essa capacidade de influenciar as pessoas? É um grande equívoco pensar que isso acontece de maneira aleatória. Todos nós precisamos aprender a influenciar. E quando nós buscamos desenvolver essa habilidade, é natural que a gente busque as pessoas que, na atualidade, têm alguma expertise no assunto. Pessoas que se destacam nessa ou naquela área, oradores, professores, nada de errado com isso. Faz parte. Acontece que, se nós temos a intenção de influenciar para o bem, nós precisamos nos lembrar daquele que foi, sem dúvida alguma, o maior influenciador que nós tivemos no planeta Terra. Estou me referindo a Jesus. E eu sei que isso pode parecer estranho, mas se nós tomarmos a nossa sociedade ocidental, a grande caracterização, o que nos diferencia, tem suas raízes dentro da proposta trazida pelo Cristo. Até na nossa forma de medir os anos, nós contamos o ano, nós contamos o ano, se você está assistindo esse vídeo, logo no momento em que ele foi lançado, nós estamos no ano de 2024. E é 2024 do que? Depois de Cristo. Ou seja, a história foi tão influenciada pelo Cristo, que ele dividiu essa história em antes dele e depois dele. E se nós queremos influenciar de maneira positiva, não podemos deixar de olhar o exemplo do Cristo. A influência do Cristo, que reverbera até os dias de hoje, em todas as instâncias da nossa vida, não só no campo religioso. Eu me lembro quando eu fazia meu mestrado em administração, na USP, nós fomos, tinha uma matéria em que a gente tinha que ler um livro chamado A Condição Humana, de uma filósofa chamada Hannah Arendt, um livro muito interessante, recomendo quem tiver interesse em ler. É uma leitura um pouco árdua, porque é uma leitura mais filosófica, sociológica, mas são conceitos muito interessantes. E vez ou outra, a Hannah Arendt, discutindo assuntos acerca de filosofia, de sociologia, valia-se de frases do Cristo ali. Independente dela expressar ou não a condição de ser cristã, ela reconhecia nos ensinos de Jesus influências que poderiam ser úteis ao seu trabalho. Dessa forma, nós precisamos, se queremos influenciar, olhar para esse grande mestre que transformou e transforma a vida de muitas pessoas. E Jesus baseava a sua capacidade de influenciar em dois pilares, que são facilmente reconhecidos. O primeiro pilar é o amor. Jesus influenciava porque ele amava. Jesus era capaz de tocar as pessoas porque ele tinha por cada uma delas um sentimento de amor muito grande. Quando Jesus pronunciava essas frases, ele deixava claro esse sentimento profundo e legítimo. Não é o sentimento piegas de ser simplesmente bonzinho, mas do amor que cuida, que se preocupa com o melhor do outro. Sem amar, nós não somos capazes de influenciar de maneira legítima. Mas existe um segundo elemento, um segundo pilar. A conexão com o alto. Jesus tinha na conexão com Deus o elemento que baseava as suas ações. E várias vezes ele declinou isso verbalmente. Eu e o Pai somos um, para demonstrar essa sinergia, essa igualdade de propósitos. A minha vontade é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, essa conexão com o alto é que possibilitava ao Cristo identificar o que aquela situação exigia. O que aquela característica pedia. Porque quando nós queremos influenciar, nós temos que frequentemente abstrair os nossos próprios desejos e anseios, a fim de reconhecer a necessidade do outro, o grau de entendimento do outro, a possibilidade que o outro tem de aderir ou não a determinadas atividades. Nós precisamos tirar o holofote de nós e colocar naquilo que são os desígnios divinos endereçados ao próximo. E nos colocarmos na posição de intermediários. Porque assim nós conseguiremos influenciar de maneira positiva. Então, se você está vivendo nesse mundo, é preciso desenvolver essa capacidade de influenciar. Mas não tem nada de errado com buscarmos a cooperação, o apoio, as ferramentas de pessoas que estudam o tema. Mas não nos esqueçamos de olhar para aquele que foi e é o grande influenciador das nossas vidas e buscarmos o seu exemplo de amor e de conexão com o alto, aquilo que nós podemos e devemos utilizar a fim de influenciar positivamente a nossa família, o nosso trabalho e, quem sabe, a sociedade na qual estamos inseridos. Vamos ler agora o texto que inspirou a nossa reflexão de hoje. Lembrando que todos os nossos episódios são inspirados em textos da coleção Evangelho por Emmanuel e a reflexão de hoje se inspirou num texto do volume 3 dessa coleção, em que Emmanuel comenta versículos do Evangelho de Lucas. O versículo escolhido pelo bem feitor é o versículo 6,19 do Evangelho de Lucas e nos diz E a turba toda procurava tocar nele, porque dele saía poder e curava todos. Emmanuel intitula o seu comentário Magnetismo Pessoal Na atualidade, observamos toda uma pléiade de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem nesse sentido. Mas não te esqueça dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Uma bela página de Emmanuel, nos ajudando a entender a necessidade, a legitimidade, de querer desenvolver a nossa capacidade de influenciar, de impactar positivamente as pessoas, mas que não podemos nos esquecer de onde buscar a melhor inspiração e a melhor orientação para isso, que é na figura do Cristo. E o desafio para a gente hoje, a proposta e o convite para que coloquemos em prática aquilo que a reflexão nos traz, é que busquemos hoje influenciar de maneira positiva algum contexto da nossa vida. Pode ser o lar, pode ser o trabalho, pode ser o ambiente social, cada um de nós vai escolher. Como é que a gente pode influenciar? Não precisa ser uma influência grande. Pode ser algo simples. Influenciar para que tenhamos momentos de paz. Influenciar para que a gente tenha diálogos mais construtivos. Influenciar na direção de uma ideia, de um projeto. Você vai escolher aonde você vai colocar em prática a reflexão de hoje. Só que nós vamos nos lembrar da figura do Cristo. Seja quem for que estiver na nossa frente, que nós queremos influenciar, vamos nutrir por essa pessoa o sentimento legítimo de amor, de afeto. E buscar nos conectar com o alto, para que tenhamos a inspiração do que de melhor nós podemos e devemos fazer, a fim de influenciar essa pessoa ou esse grupo de pessoas. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite. e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.